Olá, chegamos ao segundo episódio da série Angra 3 Taon. Aqui você vai conhecer e poder acompanhar todo o processo que envolve a construção de uma usina nuclear. E como falamos no episódio anterior, a peça-chave desse momento da obra é a central de concreto, e ela já está pronta. O consórcio emitiu para a eletronuclear todos os procedimentos em relação à central de concreto e ao laboratório. Com essa etapa concluída, chegou o momento de literalmente apertar os botões e ligar os motores. Essa fase é chamada de comissionamento. É no comissionamento que os equipamentos da central, o concreto produzido no canteiro e o laboratório interno são testados. No laboratório, os agregados são cuidadosamente separados e identificados. Na central, os agregados são misturados, a massa é produzida e o concreto preparado. Esse material vai para o laboratório, onde passa por inúmeros testes até a aprovação final. A gente está esperando esses resultados para dar como qualificada e homologada a central de concreto. A partir do momento que nós certificarmos a central de concreto, ela já pode produzir qualquer traço já qualificado e aprovado pela eletronuclear para ser utilizado em qualquer prédio da usina. Enquanto a central é comissionada e são aprovados os testes produzidos no laboratório, outra equipe do canteiro prepara o local onde vai acontecer a concretagem. O primeiro passo é retirar o produto que conservava a estrutura do prédio, o ULB, que está pronta desde que a obra foi paralisada há cinco anos. É um processo, a gente tem duas máquinas de hidrojateamento, a gente tem uma normativa, um procedimento específico para essa limpeza, com todos os parâmetros para essa limpeza, e a gente tem o nosso controle da qualidade que acompanha essa limpeza junto com o controle da qualidade da eletronuclear. Em seguida, essa estrutura vai ser avaliada e só então liberada para receber o concreto. Toda estrutura, até o momento onde a gente está avaliando o prédio do ULB, ela está apta, está com uma boa preservação e a gente pode dar continuidade nas atividades. E aí, estão ansiosos para a produção do primeiro concreto? Então fique on, porque no próximo episódio vamos falar sobre a finalização do comissionamento da Central e mostrar como foi a primeira concretagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho